Olá, boa tarde. Acompanhamos o depoimento do sócio da VTClog, Raimundo Nonato Brasil, a CPI da pandemia. A comissão apura se houve irregularidades em contratos firmados entre a empresa e o Ministério da Saúde, inclusive para a distribuição das vacinas contra a Covid-19 e pagamento de propina a integrantes do governo federal. A VTClog assumiu toda a logística de distribuição de vacinas, remédios e outros insumos no país em 2018, quando o Ministro da Saúde era Ricardo Barros, que hoje é líder do governo na Câmara. Durante o interrogatório, Raimundo Nonato foi confrontado com uma lista de oito contratos de 2016 a 2018 entre a empresa e o Ministério da Saúde que não tiveram licitações. Segundo a CPI, o valor desses acordos passavam de R$ 335 milhões. Quais aditivos foram feitos no âmbito desse contrato para abarcar a demanda de transporte causada pela pandemia? Porque esse contrato foi de 2018, ele não previa a pandemia. Então, quais aditivos foram feitos para abarcar essa demanda? Por favor, senhor relator, excelência, teve um aditivo de 80, se não me engano, acho que 80 milhões, que é 25%, pelo motivo da... Teve um aditivo de 80 milhões? É, pelo aumento da demanda. Pelo aumento da demanda. Foi, e foi a própria instituição, o Ministério da Saúde, em virtude da pandemia. A imprensa apenas acatou uma solicitação da instituição. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a CPI da pandemia, a cobertura completa, você confere no Jornal da Cultura às 9 horas da noite. Fica com a gente. Fica com a gente.